Vamos retornar com ela, nossa apresentadora do Balanço Geral, Joinville, porque a Sabrina prometeu que ia voltar agora, trazendo informações da programação das atrações de Páscoa em Joinville. E onde você está agora? Conta pra gente, Sabrina. O Coelhinho já chegou por aí, querida? Tá chegando, tá chegando o Coelhinho, viu, Zanotto? A gente tá no centro da cidade, é a Praça Lauro Miller, só que ela é bem conhecida aqui como a Praça da Biblioteca Pública, né? A Biblioteca Municipal da nossa cidade. E a gente tá num ambiente que realmente foi transformado, viu, nos últimos dias, pra virar justamente uma vila de Páscoa. Até há pouco eu falei, né, que pra Joinville é algo realmente novo. A cidade nos últimos anos passou a ganhar uma programação muito especial de Natal, e este ano também a Páscoa entra nesse clima que é regado a Coelhinho, ovinhos e, claro, ao doce e chocolate. A Praça aqui, ela tá, a partir de hoje, inclusive, trazendo uma ampla programação também. Joinville é conhecida por um jacaré, o jacaré é um apelido que é o Fritz. Tem a cultura germânica e, de repente, de uns anos pra cá, o Fritz virou um dos símbolos da nossa cidade. E virou um personagem até. Então, esse personagem, junto com a turma do Fritz, faz parte da programação. Hoje, começa uma feirinha criativa, com várias produções, seja gastronômicas ou artesanais, né, de quem aqui da cidade produz e tem oportunidade de comercializar, voltada pra Páscoa, principalmente. Vão acontecer também oficinas criativas, o criançado vai poder aí fazer desenhos pra colorir, pintura facial, com a turma do Fritz, que eu falei, daqui a pouco, duas da tarde, ela vai se fazer presente, vai passar a tarde aqui na Praça Lauro Miller, a Praça da Biblioteca Municipal. Tem também, às quatro horas, contação de histórias. Toda essa programação é válida pra hoje, mas até o dia de Páscoa, muitas, muitas atrações vão acontecer. Inclusive, no dia 30 de março, vai ter um grande piquenique aí, ó. Todo mundo é convidado a trazer a sua comidinha, montar ali com a toalha, junto com a família, poder curtir um clima que, realmente, pra quem tem criança, mexe demais com o imaginário. Esse parque aí, recentemente, ficou pronto, então já dá, realmente, pra todo mundo curtir, todo mundo aproveitar, fazer aquela foto, porque essa é a grande intenção, celebrar a festa de Páscoa junto com a família. E o pessoal vai chegando aos poucos, porque, como eu disse, é o primeiro dia hoje, as pessoas estão vindo ainda, e se tá calor em Blumenau, aqui também não tá diferente. A gente tá marcando agora, nos termômetros, 33 graus, mas, além de falar de números, eu falo da sensação forno que a gente está sentindo, porque, realmente, tá muito calor. Então, por isso que a programação inicia à tarde, pra ter, juntamente, com toda a família, aproveitar. Os próximos fins de semana também tem programação, já que é na biblioteca, envolvendo, né, a parte literária, com contação de histórias, pintura de rostos. Então, é um convite, sempre a partir das duas da tarde, toda a programação começa, sábado e domingo, aqui na praça. Mas, durante a semana também, né, as famílias passeando, vem até o centro, dá uma olhadinha, bate aquela foto, e é esse o grande objetivo. Joinville, nesse clima de Páscoa, pra criançada vir aqui e já começar a conversar com o Coelhinho, pra pedir o que logo, logo mais vai esperar em casa, a cestinha e o chocolate, Zanotto. Valeu, Sabrina, obrigado, então, pelas suas informações, um ótimo fim de semana pra ti. Sabrina, até a próxima, querida. Bom fim de semana pra todo mundo e, como você disse, de refresco. E assim seja. O bom dessa praça é que eu vi que tem bastante árvores, né? É dar um respiro, uma sombra importante nesse momento que nós estamos com essa massa de ar quente que predomina em todo o território catarinense. E aí